Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Hum... Curioso para saber o que vamos aprender hoje? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender a dizer profissões técnicas profissionais. A pessoa que trabalha com construção de casas chama-se pedreiro. Vamos fazer mais uma vez. A pessoa que trabalha com construção de casas chama-se pedreiro. A pessoa que trabalha com eletricidade chama-se eletricista. Para melhor fixar, repita comigo. A pessoa que trabalha com eletricidade chama-se eletricista. Muito bem! A língua de sinais é fácil, pois não? Aceita mais um bônus? Vamos a isso! A pessoa que trabalha com pintura chama-se pintor. O sinal faz-se assim. Vamos fazer mais uma vez. A pessoa que trabalha com pintura chama-se pintor. Fantástico! Fico feliz por saber que você ficou até o fim desta aula. Sabe qual é o segredo para aprender? A prática e a persistência. Se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Sérgio Moçambique.